Sempre tem aqueles autores que a gente quer ler, quer ler, quer ler, mas vai deixando de lado. Por milhões de razões, a gente deixa esses autores de molho. E tem aqueles também que, por escolha, a gente decide ler só futuramente. Hoje a gente vai falar sobre autores que a gente não leu. Autores que a gente quer ler, mas que a gente ainda não teve oportunidade. Esse vídeo a gente viu no canal da Ariel BC, uma booktuber americana que a gente acha bem interessante. E bom, a ideia é realmente um bate-papo onde a gente vai discutir esses autores e saber mais. Por que a gente ainda não leu esses caras? Me diz, Dê, como que você fez as suas escolhas? Ai, foi difícil, porque eu quis pegar um pouquinho de cada coisa, assim. Então, primeiro, eu fui atrás dos clássicos. Sempre tem clássicos que a gente quer ler e não lê. Sempre. Sempre tem esses clássicos. Os clássicos são do que mais imperam. O mundo dos clássicos sempre aumenta, né? É, eles vão se tornando mais e mais clássicos. Exatamente. E a cobrança fica maior e aí você deixa mais pra depois ainda, né? É. E ainda mais a gente gosta muito de ler autores contemporâneos. Então, eu fui direto nos clássicos, pensei nos autores clássicos que eu queria ler. E aí eu falei, ah, mas tem alguns contemporâneos que já é pra eu ter lido. Aí pensei em alguns também e foi meio por aí. Meio que escolhi entre clássicos e contemporâneos. Eu também fui por aí, pensei em clássicos, contemporâneos e pensei também em poetas. Ai, que legal. É, eu fiz essa divisão. Clássicos, contemporâneos e autores de poesia. Que legal, que legal. Quer começar? Quero, pode ser. Pode ser. Bom, o primeiro cara que me veio à cabeça na hora que eu comecei a pensar nesse bate-papo foi o Proust. Porque, meu, é importante ler, eu acho que deve ser muito bom e eu sempre fico nessa nóia de quando que eu vou fazer isso, sabe? E eu acho que tem que ser um projeto, eu acho que eu tenho que me preparar e isso também é uma coisa meio, né? Será que você é de tanto que prepara assim? É, não sei. Acho que eu vou na mesma linha e é sua. Eu não pensei no Proust, mas eu pensei no James Joyce. Nossa, eu não pus na minha lista. Eu não li ainda. Eu tenho certeza que se um dia eu for ler o Ulisses, vai ser quando eu for bem mais velha. Isso é uma escolha que eu, de fato, estou fazendo. Eu vou ler o Ulisses, não vai ser nos próximos anos. Isso eu tenho certeza. Agora, eu poderia, por exemplo, começar pelos contos. Porque ele tem contos, os dublinenses, por exemplo. Contos Mortos, que é um conto super famoso dele. E eu, na verdade, agora eu lembrei que eu li um livro do James Joyce, que foi aquele O Retrato do Artista Quando Jovem. Um outro autor que eu pensei, não sei se você conhece ele ou se você já leu alguma coisa dele. É o Kenzaburu Oi, um japonês. Não, não conheço. Outro dia eu estava pensando que o Japão tem tantos autores, né? Tão diferentes entre si, o Murakami, que é mais famoso, assim, mais popular. Mas tem o Mishima, o Tenizaki, a Kutagawa. Tem vários autores. E o Kenzaburu Oi, não sei por que, eu acho que eu li alguma resenha de um livro dele uns anos atrás. E pessoas também me falaram. Aqui no próprio canal, pessoas comentaram do Kenzaburu Oi. Eu fiquei com essa coisa na cabeça, sabe? É um autor que eu quero ler. Legal. Do Japão. Nossa, isso me fez lembrar que tem uma autora do Japão que eu queria muito ler, que se chama Banana Yoshimoto. Nossa. E eu ouvi várias, 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 já li, né? Na verdade, várias resenhas sobre os livros dela. Eu tenho muita vontade de ler. Se alguém conhece, me conta mais sobre ela, eu quero muito. O Japão é um mundo a ser desvendado pela literatura. Nossa, é mesmo. É mesmo. A gente tem muita pouca tradução aqui no Brasil. Sim. Não tem muita, não. Bom. Eu pensei também, um que, é também, é um clássico, né? Que é o Isaac Asimov. Ah, que legal. Que eu sei que você já leu. E eu quero muito ler. Eu acho uma excelente porta, assim, pra ficção científica e tal. É, eu quero ler. Esse é um dos autores que eu não li, que eu quero muito ler. Um outro ator que eu não li, e eu já falei aqui que eu não li e tal, e aí eu comecei, mas parei. Mas eu vou ler esse ano. Isso é uma decisão de certeza. A gente tem que ficar falando isso, a gente vai ler, porque vocês conhecem as nossas crises. É. É o Call of, que eu acho super importante. Você ainda não lê, não começou? Não, eu comecei a Morte do Pai, só que eu parei, porque vieram outras leituras, atravessaram e tal. E quando, eu já falei isso também, quando o livro é calhamaço, que é essa leitura mais imersiva, eu gosto de ter tempo, eu gosto de poder ler, sei lá, durante quatro horas num dia, e no dia seguinte, durante três horas, eu gosto da coisa imersiva, mas quando eu consigo, que ela seja imersiva. Sim. Eu não gosto de ler um calhamaço, tipo, dez páginas num dia, vinte no outro. Não, é ruim mesmo. Por isso que eu tô meio sem tempo, assim, sabe? Mas esse ano eu vou conseguir. Bom, outra pessoa que eu pensei, que também é um clássico, é a Mary Shelley. Ai, que legal. Eu queria muito ler Mary Shelley. É uma autora que eu não li ainda e eu quero muito ler. Ai, excelente escolha. Eu vou ler. Uma mulher, né? É. Bom, eu também coloquei aqui um brasileiro, que é vergonhoso em Antônio Categadido, que é o Dalton Trevisan. Eu li já um livro dele, é sujo, é legal. É legal, é uma espira de Curitiba, poxa. Tem que ler. Tem que ler, e ele é um super contista também, né? Eu adoro contos, enfim, acho que eu preciso ler o Dalton Trevisan também. E eu tinha que colocar algum brasileiro na lista também, né, poxa? Nossa, chove no cebo, Dalton Trevisan. Chove no cebo. Chove no cebo? Sim, todos os cebos. Bom, eu pensei também em alguns brasileiros, né, mas mais contemporâneos. Eu pensei no Bernardo Carvalho. Eu adoro. Eu quero muito ler, eu ainda não li. Ah, por quê? Eu vou ler. Eu adoro o Bernardo Carvalho. Me emprestam? Tá, me emprestam. Nossa, Bernardo Carvalho, sério, pessoas, leiam Bernardo Carvalho. Escolham algum livro e leiam. Tem Nove Noites, tem Reprodução, tem Filho da Mãe. Nove Noites, eu gostei desse nome. Nove Noites. É legal? É legal. Tá. É, bom, e aí, o que mais você tem? Bom, vou pra um clássico, mas assim, é muito clássico. Você tem que recuar muitos anos na história da humanidade para chegar em... Homero. Um autor que você não leu, Homero. Eu não li. E assim, gente, eu não sei, eu quero ler Homero. Eu não acho que tem obrigação de ler esses clássicos e tal, não. Se você lê o que você quiser, seja feliz. Mas eu não sei, eu quero ler Ilíada. Eu li na escola, Ilíada. Hã? Li, li. Li uns trechos, né? Não li inteiro, mas dá pra dizer que eu não li. E hoje tem tantas edições comentadas, estudadas e, poxa, Grécia Antiga, né, gente? É, fundou muita coisa que a gente vive hoje e começou lá na Grécia. É verdade. É verdade. Bom, tem aqui um outro que eu escolhi, que eu tenho muita vergonha de não ter lido. Eu quero muito ler essa autora, que é a Gertrude Stein. Ah, que legal. Que eu não li, você já leu? Nunca. Quero muito ler, eu tenho vergonha de não ter lido. Ah, não precisa ter vergonha. É, bom, eu falei que eu tinha vergonha de não ter lido, dá pra outra vez. Eu quero muito ler. Me contem aí, gente, por onde eu começo pra ler Gertrude Stein? Me contem. É, é uma autora bem específica, né? Eu não sei. Bom, e o poeta que eu pensei, lembra que eu falei que eu pensei em clássicos, é um poeta também brasileiro. E, assim, eu li na época do vestibular, uma coisa ou outra, porque brigaram. Então, eu considero não lido, assim. É o João Cabral de Melo Neto. Ah, nossa, é importante. É importante. E eu tenho vontade do João Cabral. Eu acho interessante essa coisa que ele tem de esculpir isso pelo poema. Ele tem que ter esse discurso, assim, né? Não é uma coisa, ah, inspiração, você sai escrevendo. Você tem que ir lá botar ali, sabe? E, enfim, é um autor que também povoou o meu imaginário, digamos. Então, eu pensei também uma outra autora. Eu fui atrás de mulheres, porque eu tô com essa questão que eu quero ler mais mulheres, das clássicas até agora. E uma que é atual, que eu quero muito ler, é a Carol Ben-Simon. Ah, acabei de ler. Que a Liga acabou de ler e eu ouvi referências excelentes nela. Quero muito lê-la. É. Que vergonha, gente. Eu coloquei nenhum lugar na minha lista. Que horror! Culpa! Ai, que horror, tô fazendo minha culpa aqui, porque eu sou super a favor de ler mais mulheres. Eu tô super feliz, porque esse ano eu tô lendo mais mulheres do que ano passado. Foi um desafio que eu me coloquei esse ano e eu estou lendo mais mulheres. Mas eu não coloquei nenhuma mulher na minha lista. E aí, gente? Quais são os autores que vocês não leram? Que vocês estão postergando? Nos digam! E se vocês gostaram do vídeo, deem um joinha, se inscrevam no canal, sigam a gente no Facebook, Facebook e Snapchat. Comentem aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!